Olá, meu nome é Luiz Marquesi, ortopedista da Care Club há mais de 11 anos e presidente da empresa e é um grande prazer poder receber aqui um novo local de atendimento da Ortopedia Care Club, próximo a duas grandes das nossas unidades, a Unidade Ibirapuera, dois quarteirões nesse sentido, a Unidade Itahim, dois quarteirões nesse sentido, agora a Ortopedia Care Club se integra ao ambiente hospitalar em que a gente pode estar mais próximo quando há necessidade de uma cirurgia ou pelo menos o diagnóstico por imagem. Mais um local de alto padrão para poder receber você aqui e cuidar da menor maneira possível. Na Care Club, a integração entre as áreas é algo essencial no nosso modo desoperante, então é essencial que a gente esteja próximo a todas as necessidades do paciente para poder entregar para você saúde e qualidade de vida. bem-vindo a todos, fica um abraço!